Editar, temos aqui a opção de editar, 3, 2, 1, contacto. O testemunho dos samaritanos e diziam à mulher, já não é o que tu dizes, ou aquilo que tu dizes, já não é porque o teu dito que nós queremos, porque nós mesmo o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 42. Muito bem, vamos fazer aqui uma experiência. Vamos ter uma realidade confrontada, que é uma mulher samaritana. Uma provável testemunha de Jesus. Ou seja, o testemunho improvável dos samaritanos. Não eram os samaritanos que tinham que dar testemunho de Jesus, eram os judeus, eram os próprios judeus. E os papéis aqui invertem-se, como costumam dizer. Quem eram os samaritanos? Para quem não sabe, os samaritanos eram um povo de Israel. Lá, antigamente, no tempo de Salomão, o Reino do Norte. Tinham sido levados para cativeiro pelos assírios em 722 a.C. Portanto, já tinham passado sete séculos. Para criar estabilidade política, os assírios apoderaram-se daqueles israelitas, dispersaram os seus cativos por todo o seu império. Da mesma forma, cativeiros de outras nações foram trazidos para ali, para povoar o Reino do Norte. E assim, estes tornaram-se nos atuais ali samaritanos, que praticavam a sua própria forma de judaísmo. Portanto, não eram judeus 100%. Tinha uma mistura da Síria e de outros povos que vieram para ali habitar aquela terra, em Samaria. No entanto, as relações entre os judeus e os samaritanos, por isso, não eram boas. A título de exemplo, os samaritanos trabalharam contra a reconstrução do templo, quando do regresso dos judeus de Babilónia. Ao meio de os samaritanos, entretanto, tinham construído o seu próprio templo, por cima, no Monte de Jirizim. Mas esse templo foi destruído pelo governante judeu, João Iaracano, em 128 a.C. Mas estávamos a ver que havia já muita rivalidade de religião e política. Na época de Cristo, essa animosidade continuou. Portanto, os judeus evitavam Samaria, dando a volta, quando queriam ir para outro sítio, além de Samaria. Embora o comércio possa ter continuado, outras interações eram tabu. Os judeus não pediam nada emprestado aos samaritanos, nem sequer recebiam um favor deles. Neste contexto, João escreve a história do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, junto ao Poço e o povo da cidade samaritana de Sicara. Portanto, entrámos na lição desta semana. O cenário do encontro era uma manhã, talvez da semana, não é? Para poder ter sido. Em que São João escreve o conteúdo. A pergunta que é feita ao texto de São João 4, 1 a 4, é qual foi a questão, base, que levou Jesus a passar por Samaria? Portanto, ele tinha que ir para um lado. A lição diz-nos, para lermos São João 4, versículo 1 a 4, E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda mesmo que Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Portanto, tinha que passar aqui por Samaria. E era necessário passar por Samaria. Portanto, da Judeia, para a Galileia, estava Samaria. Foi assim que esta cidade, nesta encruzilhada, houve esta experiência entre a mulher samaritana e Jesus. Foi esta a encruzilhada em que Jesus se demarcou, e muito bem, foi pela necessidade de trabalhar no seu ministério pastoral para fazer trabalho no cenário, na Galileia. Portanto, tinha que passar de... Então, como aqui disse, da Judeia, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Os fariseus descobriram que Jesus, que os discípulos de Jesus, batizavam mais pessoas do que os de João Batista. Portanto, raiva, orgulho, essa coisa toda. Esta situação poderia criar tensões entre os seguidores de João e os de Jesus, que os discípulos de João, muito naturalmente, eram ansiosos da reputação e do estudo do seu mestre. A resposta impressionante de João foi que Jesus tinha de crescer e ele tinha de diminuir. Para evitar confrontos, Jesus partiu para a Judeia. Da Judeia, aliás, para a Galileia. A Samaria oferecia um caminho mais rápido, mais direto, entre dois pontos. Entre estes dois pontos. Mas não era só o único possível. Então, podia contornar. Os judeus devotos faziam o caminho mais longo, indo para o oeste, através da praia de Cesareia. Ou melhor, da Pereira. De Pereira. Não é da praia nenhuma. De Pereira. Através de Pereira. De Pereira. Jesus, porém, tinha uma missão em Samaria. Portanto, ele foi direto. São João 4, 5 a 9. Como aproveitou Jesus esta oportunidade para iniciar um diálogo, um diálogo com a mulher samaritana junto ao poço. O versículo 5 diz, Depois foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Portanto, Samaria tinha várias cidades. Junto da herdade de Jacob, tinha dado ao seu filho José. Portanto, esta história é conhecida. A história do poço de Sicar. E estava ali a fonte de Jacob. Jesus aproveitou. Pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto ao da fonte. Era isto quase a hora sexta. Esta foi a oportunidade. Veio, então, uma mulher. A hora sexta é o meio-dia. Jesus veio ali, à hora sexta, que é a hora meio-dia, para nós. Veio uma mulher de Samaria tirar a água do poço. Disse-lhe a Jesus, dá-me de beber. Jesus queria beber, não é? Tenha-se. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comidinha. Comidinha para comer. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, e eu, samaritana, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E por cima, mulher. Mulher. Repara que ela diz, mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritários. Muito interessante esta história. Muito experimentada já. Mas que aqui apresenta um quadro que eu diria profético para o tempo atual. O poço é o poço. É uma representação das condições geográficas. O poço de Jacob ficava mesmo ali, mesmo perto de Siquém. Enquanto Sicar, de onde a mulher era, ficava a cerca de quilómetro e meio de distância. Jesus sentou-se junto ao poço. Não foi no poço. Junto. Perto. Junto quer dizer perto. Enquanto os seus discípulos foram à cidade comprar comida. Ele não tinha acesso à água fresca do poço. Não tinha como a tirar. Quando a mulher veio tirar água, ele pediu-lhe de beber. Em São João, capítulo 3, no capítulo anterior, é surpreendente que é Nicodemos, um governador, um governante dos judeus e um rabino se rebaixa para ir ter com Jesus. Agora, veio de noite, ele, para não ser descoberto. Reparem, entre a luz e as trevas. As trevas e a luz. Mas, com outras mulheres que vinham no início ou no fim do dia, quando estavam mais frescos. afinal, porquê que ela foi tão longe para ir buscar água e, a meio do dia, quando estava tanto calor? Seja qual for o motivo que ele levou ali, o facto é que o encontro com Jesus iria mudar para sempre a sua vida. Que cena surge logo a seguir? um mestre judeu é encontrado ali com uma mulher samaritana de má reputação, diziam os homens. Que contraste? Jesus, não sendo samaritana era judeu, mulher, que era mulher, já era uma coisa muito terrível para a sociedade ser mulher, e para mais samaritana e para mais de baixa reputação. É, no entanto, nesta história, e é exatamente aqui que João quer demarcar, neste contexto que se enrola um encontro extraordinário, ou seja, foi e é, continua a ser, um milagre. Agora, para nós, terminando a lição, o cenário da nossa vida. Quais são alguns dos tabus da sua própria cultura que podem dificultar o seu testemunho aos outros? Como aprendemos nós a ultrapassá-los? Leve a sua resposta para a classe no sábado que vem. Amanhã, vamos continuar junto do poço com a mulher e Jesus, a mulher samaritana. até amanhã. Boa noite para alguns e até amanhã. e até amanhã. E aí Obrigado.